Durante a pandemia aumentou o número de mortes ligadas ao vício em bebidas. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de álcool cresceu também entre as mulheres. Reportagem de Caterina Achute. Maria, de 52 anos, é dependente química. Ela bebe desde os 13 anos e disse que durante muito tempo negou o problema. Mas depois de uma forte crise no início da pandemia, a contadora decidiu buscar ajuda. Nessa época eu já estava bebendo todos os dias no carro, porque comecei a pedir bebidas nos aplicativos de bebidas. E comecei a nadar, a estocar. Eles tocavam o amaro, tocavam a geladeira, escondiam no meu guarda-roupa. E era isso, né? Dados do relatório Vital de Strategies sobre mortalidade do Ministério da Saúde revelam que a capital paulista registrou alta de 156,3% de mortes entre 2019 e 2020 por transtornos mentais ou comportamentais causados pelo uso de álcool. Em 2020, foram 7.612 mortes, principalmente em abril, logo depois do início da pandemia. Em 2019, foram 6.426, números que mostram um aumento de 18,4% de ocorrências no Brasil. No estado de São Paulo, o salto foi de 64,5%. Segundo a mestre em psiquiatria da USP, doutora Thelma Ramos, fatores como estresse, facilidade no acesso a bebidas por meio das compras online e tédio, podem explicar o aumento do consumo de álcool enquanto as pessoas ficavam mais em casa. Com esse aumento de demanda cerebral, de adaptação do cérebro a uma situação, inclusive de risco de morte, exacerbam-se esses sintomas depressivos e ansiosos e de oscilação de humor, de temperamento forte, e a pessoa utiliza a bebida até como um medicamento desses sintomas que, na verdade, são quadros cerebrais inflamatórios que precisam de abordagem. Dados de mercado apontam que, no Brasil, a comercialização de vinho quase dobrou em relação a 2019. A de cerveja foi a maior nos últimos seis anos, só perdendo para 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. O aumento do consumo de álcool ocorre, sobretudo, entre as mulheres. De acordo com dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, de 2006 a 2019, por exemplo, houve alta de 70,5% nesse grupo. Tendência que, segundo o diretor do Alcoólicos Anônimos, Luciano Neri, é perceptível. Uma ferramenta simples, que permite que a pessoa perceba se ela tem ou não problema com o uso do álcool, está disponível no site de Alcoólicos Anônimos. Trata-se de um questionário com 12 perguntas, gratuito, disponível em www.aa.org.br. Ainda segundo Neri, o número de pessoas pedindo ajuda na pandemia triplicou, de classes sociais variadas e, em sua maioria, na faixa etária dos 25 aos 45 anos.